O material que foi coletado das vítimas de estupro em 2014 e 2015, de uma adolescente de 14 anos e de uma jovem de 22, respectivamente, casos que já estavam arquivados pela polícia sem solução, agora foi possível a identificação de autoria pela comprovação de material genético analisado pelo Laboratório de Genética Forense do Laboratório de Criminalística. Esse material foi periciado, foi obtido o perfil e inserido no banco. O banco, então, cruzou com todos os demais dados, perfis referentes a outros vestígios de outros crimes e também a perfis de condenados por crimes violentos. Dessa forma, nós encontramos que o autor era o mesmo nesses três casos de estupro. Arão Amorilima, de 31 anos, está preso desde 2015 pelo crime de estupro cometido no mesmo ano. E agora, a confirmação desses outros dois vai pesar ainda mais contra o criminoso. Um avanço no combate à criminalidade no Estado, em casos que estão arquivados e sem solução e até mesmo para inocentar aqueles que foram condenados injustamente. Em casos no qual não existia qualquer indicativo de autoria, qualquer suspeita, o banco consegue solucionar, justamente porque o perfil é único, inequívoco e individualiza cada um de nós. Além disso, o banco também é extremamente importante para inocentar pessoas que foram falsamente acusadas. Alguém que foi indiciado, denunciado por um determinado crime que não o cometeu, nós podemos, então, obter o perfil genético do vestígio de cena de crime, comparar com o dele e, se for o caso, comprovar sua inocência.